Fala galera, Feira 10 Feira aqui, esse é um tema que eu não gosto muito de falar, handicap, handicap, como cada um quiser chamar aí E a questão é, será que existe ou será que não existe mesmo? Os caras da EA dizem que não, muita gente fala que sim, eu sempre defendi que não existe Mas vamos ver aí, vamos analisar esse episódio direitinho, a gente pode chegar a uma conclusão, né? Beleza, primeira jogada desse jogo aí já foi dele, Alexandre Pato, um chute forte, poderoso, aí a bola entrando no, ou melhor, a bola indo nas mãos do meu goleiro Fetifatzidis, um belo chute de fora da área, aí por cima do goleiro, o goleiro saiu muito mal, deixou o gol muito aberto Fetifatzidis não desperdiçou, mandou por cima um golaço do Fetifatzidis, o Alisson tentando aí, um chute colocado, a bola saindo Lançando o Fetifatzidis, Fábio fez bela defesa, muitas jogadas aí do Ferda Esfera FC O Alisson de novo mandando para o gol, quando não é para entrar a bola, filho, não entra Fetifatzidis entrou na frente do chute do Alisson Leandro Donizete gingou bonito, o Elton cabeceou mais o goleirão, Fábio de novo, excelente defesa Eninho mandou no Elton, o Elton chegou lá dentro, chutou a bola, foi na trave, inacreditável Dez chutes do Ferda Esfera FC, apenas uma bola entrou e ele chutou uma vez e não fez gol O Alisson, bela jogada do Alisson, o chute, a bola também foi para fora, eu desisti de chutar de dentro da área Fui lá e mandei uma bicuda com o Kelvin e a bola morreu no fundo do gol Um golaço do Kelvin de fora da área, chute muito poderoso desse jogador Bom, está aí uma coisa para a gente analisar, 15 mil chutes a gol e o cara tinha dado um O cara chegou na frente sem ângulo nenhum, ele chutou, a bola entrou no ângulo com o Elton Meu Deus, é inacreditável as coisas, olha só outro chute de longe dele, a bola batendo no travessão Fui para cima de novo com o Alisson, chute, a bola foi para fora, a minha bola não entrava de jeito nenhum Fetifadides, aí sim, Fetifadides fez uma boa jogada E olha só, a zaga tinha desviado, o goleiro salvou, mas no rebote não teve jeito Fetifadides mandou para o fundo do gol Elton, bela chegada também, o chute, o goleiro Fábio fez a defesa A bola não entrava de jeito nenhum, nesse escanteio cobrado pelo Ramon, o Canu estava lá na área E sem precisar pular, sem se esticar, sem nada, só na movimentação Fez o quarto do Ferda Esfera FC, 4x1, Ferda Esfera FC Um jogo de muitos e muitos chutes, mas apenas 4 gols Valeu aí o campeonato, a Copa de Ouro, Ferda Esfera FC vence a Gold Cup mais uma vez E bora começar outra Essa outra eu vou começar com meus times de ouro Vocês puderam ver ali que eu mudei um pouquinho o meu Milan Mas eu vou jogar mesmo com o time da Liga BBVA Justamente para os jogadores do Milan descansarem Ainda não joguei nenhum jogo com aquele time, beleza? Um time muito rápido que eu vou enfrentar Meu Deus, é rápido demais em todas as posições Até na zaga tem jogadores rápidos ali Às vezes acaba sendo mais rápido do que precisa Mas cada um com seu esquema de jogo Beleza, bora para o jogo Com menos de 3 minutos Com menos de 2 minutos Muriel dominou e chutou A bola conseguiu passar em algum lugar ali No meio do Pepe Não entendi, ninguém entendeu Mas beleza, quando não é para ser, não é E quando é para ser, é Olha só o que aconteceu Casilhas derrubou o meu jogador Muriel de novo com 6 minutos Estava 2x0 já contra o Ferda Esfera FC Inacreditável o jogo Até esse momento Eu recuei meu time Mandei os atacantes ficarem lá na frente Começou o bombardeio do Ferda Esfera FC Só que é o tal negócio Mário Gomes é óbvio que ele não ia acertar esse chute Até porque ele não tem 100 de finalização Precisa de 100 para acertar um chute sem goleiro Mas beleza Obviamente eu fui irônico Devido ao handicap Que a proposta não existe Como a Iê disse Mas beleza Vamos analisar aí o jogo Continuar analisando Cabeçada para o gol O goleiro não estava ali Mas o Pirlo salvou em cima da linha Bombardeio do Ferda Esfera FC A bola simplesmente não entra Mas nessa jogada aí Com 60 Gravem bem 60 minutos de jogo O Ferda Esfera 61 está ali embaixo O Ferda Esfera FC diminui o placar 2x1 Contra o Ferda Esfera FC Próxima jogada Mário Gomes lançou Di Maria Di Maria finalizou bonito 66 minutos de jogo Ferda Esfera empata o jogo Bela finalização aí Do Di Maria Ele dominou Já colocou de lado E finalizou Ótimo gol Aos 66 ainda Assim que soltou a bola Ferda Esfera FC já foi Para cima de novo Cabeçada do Mário Gomes O goleiro defendeu Aos 69 Benzema Uma bela jogada A bola acabou sobrando Para o Ozil que chutou E virou o jogo Em incríveis 10 minutos Tá aí Será que o handicap existe Ou não existe Eu dei 15 mil chutes Nos primeiros 51 61 minutos E a bola não entrou Uma vez Eu dei 3 ou 4 chutes Em 10 minutos E a bola entrou 3 vezes Tá aí para cada um analisar Tá aí para comprovar Que não existe mesmo Eu tenho minhas dúvidas Agora depois desses jogos E vai mais um aí E vai mais um aí Para a nossa lista Vocês viram aí Que eu dei uma mudada No time do Milan Eu coloquei o Constan Na lateral No lugar do Mesbah Peguei Altiarau e atualizado Montolivo Carta preta Pazini Carta preta Tirei o pato E coloquei Balotelli Carta preta Também Vários jogadores aí Em forma Muito bem Mas mantendo a teoria Balotelli achou um espaço ali Entre o Constan e o Abiati Se você está na dúvida Tinha um espaço ali mesmo É Aproximadamente meio centímetro O Balotelli acertou A bola Muxou a bola Para ela passar ali no meio Olha só Não tinha como essa bola passar Mas beleza Passou Foi gol O Balotelli ainda conseguiu chutar forte Na jogada seguinte O Diadé deu um carrinho criminoso No Balotelli Foi expulso direto Sem chance Mas está aí Lança do meio de campo Domina a bola E chuta para o gol Gol do Eto'o 2x0 Contra o Ferda Spera FC Mais um jogo difícil de explicar Mas beleza Eu não desisti do jogo Não desisto nunca Altiarau E foi pela lateral Bela jogada do Altiarau E só cortando para o meio Jogada simples Para não correr risco de De um zagueiro Chegar voando E tirar a bola do Altiarau E chute para o fundo Do gol 2x1 Diminui o placar Perdeceiro FC Balotelli Bela jogada agora do Balotelli Tirando do zagueiro Cruzamento No Altiarau E ele preferiu dominar Bater para o gol Olha só que horror Que foi essa jogada Ele tirou dali A bola voltou no meu time Boateng Tocou de novo no Altiarau E que dessa vez Conseguiu chutar Gol Do Altiarau E logo no comecinho Do segundo tempo Fazendo o segundo Dele no jogo Nessa jogada aí Do Boateng Belo corte Do Boateng Um chute preciso De fora da área Um golaço Cinco minutos Depois do primeiro Tá aí Analisem Analisem Primeiro tempo inteiro Chutando pro gol A bola não entrando No segundo tempo Tá aí Boateng De novo Um replay Do primeiro gol dele Outro golaço Do Boateng Dessa vez O zagueiro Foi parar no chão E tá aí Em oito Oito minutos Três gols De novo Do Ferda E da Esfera FC Digam Digam Vocês Será que existe Será que não existe Eu tenho minhas dúvidas Mas era esse episódio Por hoje Galera Valeu as vitórias Difíceis Mas saiu Logo logo A gente volta Com mais emoção Falou